E aí, maravilhada, bem-vindo a mais um vídeo, hein, mano? Pra você que me conhece, meu nome é Gabriel... aí? O nome é Gabriel 015, e vamos lá! Hoje vai ter o treino dos pilotos, pra sair o campeonato amanhã, e sexta-feira se der, eu vou tentar gravar pra vocês o roleplay. E vai ser videoclipe no canal, beleza? Do campeonato. Do campeonato não, dos pilotos que eu tenho, beleza? O vídeo pra eles gravarem alguns vídeos lá, eles vão mandar pra mim, eu vou juntar o editor, vou lá aí, tal coisa. E... vou falar as regras. O que bater no muro, e abrir o porta-malas, tá desclassificado. Isso. O que não comparecer, tá desclassificado. Quem der 360, tá desclassificado. Vai contar como se você tivesse rodado. A live não vai poder sair o som, vai ser meio enrolado, mas não vai... Essas coisas que nem o... qualificação. A qualificação foi um pouco de piloto, e o resto apareceu mal um pouco de tarde. Mal pouca noite, né, como se eu posso dizer. Esse é o suposto. E... também... Vai tá aparecendo duas skins aí, pro ganhador. Não vai ter segundo lugar, não vai ter terceiro lugar. Vai ser só o primeiro lugar. Eu vou tá participando do campeonato? Não, porque eu cuido do campeonato. Eu... Eu e um outro amigo meu, chamado Gabriel RT. É, ele também chama Gabriel. E o servidor do Discord aí, do canal, tô fazendo ainda. Logo, logo, menos, vai tá pronto aí. Resultados, vou falar pra vocês, é... É do... do... da qualificação. Agora. É... o resultado é... Gabriel RT, ele participou da qualificação. Porque ele... eu mandei ele participar. Ele fez o... o Borrachão fez. Ele fez... ele fez parado. Só que ele fez rodando. O Henrique. Ele fez o Borrachão girando. Que é assim, também, pra deixar um pouco mais realista. É... Uma coisa também da Rega, que eu esqueci de falar pra vocês. Não pode mandar... Back Enter. Pra quem não sabe, Back Enter tá aí na tela, aí. Aparecendo aí. Bom, tá vendo aí como é que é a Back Enter aí, tal coisa. Beleza? E... do mais que eu vou falar pra vocês também. A nota dos pilotos. Gabriel RT, tirou... Se eu não me engano... 51... Não, se eu não me engano, acho que era 51,... Vírgula... Vírgula... 9. Foi aprovado. Henrique. Vamos lá. Foi aprovado também. É... Ele tirou a nota de... 53,10. Beleza? E... O King W. Como vamos falar. O King W também tirou... Nota. A nota é... Dele é... No máximo uns... Vamos supor. 52,2. É isso aí. O Carlos. Eu dei a nota pra ele. É... Eu vi... Ele... Como é que ele vai fazer o drift. E... Eu sei que ele cortou por dentro assim. Não fez aquela curvinha fechada assim, né? E também, assim... Eu vou dar a nota dele. Vou falar a nota dele. É... 5... Não, 5 não, caralho. É... 51,9. Beleza? Tá quase... E... Rapaziada... O Nicholas, ele não... Como ele não pôde... É... Participar... Ele tava... Com os dois negócios desligados. Eu não tinha avisado... Um monte de gente avisando pra ele lá nos cordes lá. Pra ele... Voltar. E ele... Não escutou. Porque ele tava com os dois. Microfone e fone desligado. Por isso que você não pode estar com os microfones e fones... Cara... Ele... Microfone e fone desligado. Tem que estar sempre ligado pra falar o próximo piloto da qualificação. O Cauê. Ele não vai poder participar. Porque... Ele vai ter compromisso aí. E o campeonato é amanhã. Quinta-feira. Dia 30. Vamos lá. O Cauê, ele foi aprovado pra segunda etapa. Como ele não pôde. Eu vi o Cauê já. Ele treinou hoje. Eu vi ele fazendo os drift. Dele lá. Com a coisa. Ele me mandou bem. Eu sei. E... Sexta-feira vai ter o roleplay. Aí vai pro... Você pode dizer, ó. Falou pra bom. Eu não dou o outro fora do mapa, né? E... Beleza. Bom, galera. O vídeo foi esse. Até a próxima. Falou. Fui. É. Nós, moleque doida. Peraí, peraí. Rola o garim. Isso é de final, mano. Já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. E bora. Rumo. Descrito. Descrito. Descrito.